Ando devagar Chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe eu só levo a certeza De que muito pouco eu sei E nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a marcha Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu sou Estrada eu vou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora um dia A gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso chuva para florir Ando devagar Porque já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Não me нравится É preciso-a É preciso-a É preciso-a